Transcrição e Legendas do Clube E como eu disse, o carro mais lindo do mundo, uma Audi RS6 vermelha, maravilhosa, fina E a versão nova ainda, que a gente começa mais um vídeo top, todo dia tem vídeo novo no canal, racha, drift, track day, carro passando, carro desfilando, saída de evento, a gente posta muito conteúdo de carro Então se inscreve pra você não perder nada, e ativa o sininho, porque você tá ligado que o YouTube não entrega, é foda, e você pode perder um vídeo muito louco Deixa aquele likezinho, e mano, vem usar STI agora, tá fácil Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, no canal, entra no canal e até a próxima É, saiu um pouco de fumaça aqui. Essas 325 eu acho muito linda, cara. Acho que é uma das BMWs mais lindas que eu já conheço. O que é isso aí? O famoso cinza durebox. Trânsito de carro velho é fogo, né, mano? Olha aqui. Trânsito de carro velho é fogo, né, mano? Olha aqui. Olha o Celta azul. Olha o Celta azul ali, olha o Celta. O que? Celta azul. Engraçadão você, né? Acabou de sair do poço pro que abasteceu, vai fazer a volta no quarto danão e vai voltar. Ah, quer apostar? Rapaz, olha essa roda, hein, velho? Você tá louco, olha isso. Por favor. Mago. Glühle. Orangora. Ele está segurando o teto para voar. R8, deve ser né, RS8 eu falei errado, colocou um S, agora acertou. Aí depois você cai da moto, muda de Hayakuza para arranha a bunda. Vamos lá. 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 Caralho! Caralho! Tudo bem, a Porsche é linda, mas eu vi aquele ronco, ronco porque não tem, né, mas ele é quase aquele... E depois, mano, o puta ronco maravilhoso atrás destruiu a Porsche. Opa! Caralho! 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 Onde? Caralho! 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 Aí sim Vou pegar essa meca Eu não ouvi o que eu ouvi, eu vi Fusca azul Quando eu tinha idade desses moleques Passavam fusca azul, a gente saia na mão Hoje esses moleques não sabem nada Isso aí Olha o esportivo aí Olha lá, tinha que ser japa Fito pequeno Para abastecer esses carros, galera Eles tinham que vir aqui na frente antigamente Tinha que estar fazendo assim, né não? Para abastecer Agora não tem, está faltando Está em falta dessa vez Finalmente compraram um carro de verdade, né? Cadê o Neon? Não tem, a gente está persegante também Faltou o Neon Cadê o Debbie? Opa Uuuuuh Faltou aissão Faltou o Caramba, velho, eu respondi, o cara é dono de uma Mercedes, não, é Porsche, né, 718 Boxster, tá escrito ali na traseira do carro, ele perguntou pra mim se tava lavando, caramba, mano, eu falei com um cara que tem um carro desse, sou foda. E aí, galera, se liga só, hein, não pinte, envelope. Opa! Opa! Opa!